Diarista Online traz pra você uma receita maravilhosa pra você fazer no fim de semana, gente. Docinho gostoso com uva e também leitinho. Já vou começando lavando as uvas, mas nem vai ser essa quantidade toda. Em um recipiente você coloca uma xícara de leite em pó, tá? Você vai colocar meia xícara de açúcar e você também vai precisar do leite de coco. Mas atenção pra quantidade, tá bom? A quantidade vai ser mais ou menos de 3 a 4 colheres de leite de coco. Não precisa também ser muito mais que isso, não. Depois de fazer isso, gente, o que você vai precisar? Vai começar a mexer. O segredo agora é ter paciência e começar a mexer até chegar no ponto correto. Que é o ponto que eu vou ensinar e mostrar pra vocês no final do vídeo, tá bom? Enquanto isso, gente, olha só. Você vai começar a amassar com as mãos até chegar ao ponto em que não grude mais na sua mão. Vou mostrar pra vocês qual que é o ponto. Olha só, aqui já não tá mais colando na mão e esse é o ponto da gente dar sequência. Agora, é só você ir tirando uns pedacinhos que você deseja fazer sua bolinha. Se deseja fazer maior, pega um pedaço maior. Se deseja fazer menor, pega um pedaço menor. E você vai abrindo assim como vocês estão vendo no vídeo, olha só. E aí, não tem segredo, gente. Você vai pegar uma uva, vai colocar dentro aqui, olha só. Vai fechar e vai formar a bolinha de brigadeiro. Lembrando que o tamanho vai ser do tamanho que você quiser. Eu resolvi fazer um tamanho maior pra terminar também mais rápido, gente. Pra terminar mais rápido, eu resolvi fazer um tamanho um pouco maior do que o convencional do brigadeiro, por exemplo. Olha só, não tem segredo. Pega um pedaço, coloca a uva, faz a bolinha com as mãos e já vai ficando no ponto, gente. É muito simples. A primeira vez que você provar isso aqui, você não vai querer mais outra coisa. É uma delícia, gente. A criançada adora. Até a gente que é adulto fica de lamber os dedos. Imagina as crianças. Pra finalizar, você põe um pouco de leite em pó na peneira. Só pra dar aquela cara de finalização aí dos nossos brigadeiros. Olha só. Vai fazendo isso e pronto, gente. Já está pronto. Já está no ponto. Você pode aí enfeitar com algumas uvas verdes pras visitas, tá bom? Gente, se chegar numa casa e tiver uma visita, uma pessoa me recebendo como visita com um docinho desse aqui, eu vou embora. Mas não, hein? Eu acabo ficando, porque é uma delícia. Você pode optar também por fazer com a uva roxa, caso você prefira, né? E, gente, é bom demais. Faz aí e combina o seguinte. Depois que provar, você volta aqui no canal e conta pra mim. Olha como que fica por dentro, gente. Fica sensacional. E melhor do que essa aparência, é o seu gosto. É bom demais, gente. Comer um docinho desse aqui depois do almoço, então, aquele fim de semana com a família é bom demais. Tem gente que gosta de inovar na hora de ir pra cozinha. E essa é uma excelente opção pra você que é assim. Eu gosto de estar sempre procurando alguma coisinha mais gostosa, mais diferente, que agrade a todos ao olhar e principalmente ao comer, né? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Fala pra mim nos comentários se você já conhecia essa dica, se você já fez. E conta pra mim se você gosta de ver receitinhas como essa aqui no canal, tá bom? É muito importante a sua informação aqui pra gente. Vou ficando por aqui. Se você está aqui com a gente pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever, pois todos os dias a gente tem vídeo novo aqui no canal pra você que é dona de casa, pra você que quer aí fazer uma comida gostosa, pra você que quer arrumar a casa com facilidade. Beijo grande e tchau, tchau. Tchau. Tchau.